Olha só para essas imagens, veja a qualidade desses sprites, são gráficos, belos gráficos, são gráficos do TurboGrafx, ou conhecido também como PCInguine, o videogame que nunca veio para o Brasil, olha o nome desse jogo, não tem press start até lá, que negócio estranho, press rom-botom. Bom então, esse jogo aqui é um jogo de moto que eu achei em um pacote de ROMs para PCInguine, olha que bonitinho, mocinha lá de guarda-chuva, ela muda de lado, vou ficar brincando com ela aqui, vai. Bom então, e nós temos várias pistas aí ó, do MotoGP, aparentemente é um jogo japonês que só teve lá no Japão só, então por isso ninguém conhece ele aqui. Ó, ela mandou um beijinho, que fofo. Bom então, aí nós temos ó, da hora o tuning na moto, ó dá para trocar o pneu, quando você troca aí ó, ele troca o sprite do desenho do pneu, aí que caprichado joguinho. É, tipo de coisa que eu nunca vi, nem sei lá, esse videogame aqui, ele é considerado inferior ao Mega Drive no TurboGrafx, mas você vê aí ó, tem um capricho aí de desenho e coisa que eu nunca vi em jogo do Mega Drive. É, olha aí que legal, trocando amortizador. É, tô maravilhado com isso aqui. Vamos ver ó, ele, aparentemente ele pega todos os tuning aí ó, que a gente faz aí, troca os sprites na moto. Que legal. Eu nunca tinha visto nada do tipo, cara, é uma coisa, dá para ver que é bem antigo aí, mas eu nunca vi nenhum jogo isso aí na minha vida, cara. Que da hora. Aqui eu vou trocar o freio. Que da hora. Então, o TurboGrafx é o meio do caminho entre o Nintendinho e o Mega Drive né, ele é o primeiro 16-bit assim, entre aspas né, na verdade é do processador de 8-bit, é uma controvérsia bem bizarra isso daí. Bom, então, opa, tô apertando o botão errado aqui para acelerar. Bom, agora estamos indo aí ó. Eu tava apertando o botão de frear o, o que seria no caso o A, é de frear e o B que acelera, achei meio estranho. A moto tá lisa pra caramba, tá escorregando. Um rapaz do céu, tá difícil de manter o contrato. Quase que, ai meu Deus do céu. Se beber no carnaval, não dirija. Bom, então, vamos começar agora a série aqui ó. Peguei que ela foi minha primeira tentativa de gravação. Olha só que fofa, eu não tinha visto isso antes ó. Na abertura tem aqui ó, ela mandando um love you pra ele ó, na plaquinha. Sabe quando você vai dar a melhor volta lá. Aí a mina dele lá tá lá na plaquinha. Que fofura, meu Deus do céu, quanto amor. Bom, então, eu fui fazer uma pesquisada aqui pra saber sobre esse jogo aqui. Ele é baseado no mangá Bari Bari Desensu, acho que é assim que fala, não sei, não sou japonês. Bom, então, e esse mangá é um mangá que o cara corre com uma CBX 750 aí, pá. Ele corre na rua, faz corridas ilegais aí. É tipo a história do Inishaldi, sabe? Só que o Inishaldi o cara corre com o Toyota lá de carro, né? E nesse aqui ele corre de moto. Mas é a mesma pegada, assim, o mangá. Então, nova tentativa aqui. Agora vai, vamos narrar a minha volta. Olha aí, estou aqui pra fazer a melhor volta. A gente tem uma chance pra fazer a volta classificatória e ver em qual posição ficarei. Realizei o melhor tuning em minha moto. Você pode ver que ela escorrega meio que violentamente para fora da pista. Olha, patrocínio da Bridgestone. Aquele guarda-rail onde eu quase morri aquela vez. Patrocínio da Dunlop. Vávamos nós, deitando. Patrocínios da Shoei. Meu Deus, quanto patrocínio. Mais patrocínios da Shoei. Capacetes. Esse cabinho, não sei o que é. Coca-Cola. Sempre presente nos eventos automotivos. No caso, é motomotivo esse evento. Motociclístico. Bom. Continuando aí na nossa melhor volta aqui. Estou me concentrando. Novamente passo do lado do patrocínio da Bridgestone. E assim acaba reta. Essa pista aqui não é a Suzuka. Não, é o Seu Hard 2 na Austrália. Ó, fiquei em terceiro lugar. Vou sair em terceiro na corrida. Agora sim tenho... Ó, renda uma mola, mano. Você conhece? Cara, quem é velho conhece. O cara corria no MotoGP aí. Bem das antigas mesmo. Bom, então. É, meu tuning tá aí feito. Vamos para a segunda tentativa. Os motores roncam e vai se iniciar mais uma corrida do MotoGP. E aqui meus adversários ao meu lado. Todos multicoloridos e saímos para essa disputa do GP. Acredito que é da Austrália, não lembro mais. Bom, enfim. Aqui vou eu. Estou preparado para ultrapassar a todos e assim conseguir vencer. Minha moto derrapa um pouco. Mas isso é de menos porque eu já estou acostumado com a jogabilidade. Ultrapassei o cara de vermelho. E agora estou me preparando. Mais um ultrapassado. Vamos ultrapassar. Opa! O laranja me jogou para fora da pista. E eu quase faleci novamente. Mas dessa vez, não. Hoje eu não falecerei. Porque eu sou um coma. O grande corredor das corridas do anime japonês. Anime não mangá. Acho que não teve anime. Não pesquisei tão a fundo. Eu sei que tem mangá. Enfim, aqui temos os laranjas para ultrapassar. Como vocês podem observar, os laranjas não contam. Olha só que desgraça. A gente ultrapassa eles e não muda a posição. Os laranjas são apenas laranjas. Temos aí nossos patrocinadores sempre presentes. Eu queria saber se esse jogo pagou alguma coisa de direito de imagem para alguma dessas marcas. Porque tem marca para caramba. Até para o Renny Mamola. Será que o Renny Mamola estiver vendo o vídeo aí? Fala para nós se você já recebeu algum direito de imagem desse jogo. Bom, agora eu vou passar o cara de verde. O cara de verde contou. Estou em décima posição. Me recuperando daquele tombo que eu tomei momentos atrás. Minha moto derrapa muito. De maneira emocionante. Estou dirigindo por essa pista. Altas curvas. Essas piscadas psicodélicas das marcas da pista aí me deixam com a vista cansada. Mas enfim, isso é o de menos. Isso é coisa da época. Coisa do tempo top gear. Coisa dessa época gloriosa e saudosista. De quando o 3D não era 3D. Ele era esse efeito muito louco aí. E os jogos de corrida eram tanto quanto difíceis. Que você vai chegando perto da curva. Assim, dá um negócio epilético, né cara? Você não consegue enxergar. O caceta. Eu não falei. O negócio atrapalha a vista da gente. Quando a gente vai querer virar assim. Ele pega. Ele não vira na hora que a gente quer. Enfim, agora mais uma tropa de laranjas para me ultrapassar devido a minha brilhante performance. Enfim, vamos lá. Então agora estamos na quarta volta. Quer dizer, terceira. Acabamos de virar a volta. Tem que ultrapassar 10 carinhas. Será que vai ser essa vez que eu vou conseguir gravar uma vitória? Porque eu não vou parar de jogar esse jogo aqui. Até não consigo uma vitória. E eu estou na luta aqui. Na captura de uma vitória. É porque eu tenho que mandar uma vitória junto com o vídeo, né? Pelo amor de Deus. Ou gravar um vídeo do jogo e não vou ganhar uma corrida. Não é possível, né? Enfim, é que eu estou na minha... Sei lá quanta tentativa. Faz tempo que eu estou jogando. Eu já até peguei mais ou menos o jeito dos controles. Era mais dar uma decorada na pista e nas curvas mais bravas. Aí onde eu preciso dar um toquinho no freio. Que aqui é assim, ó. Você acelera sempre. Aí você quase nunca tira a mão do acelerador. Quando você dá uma tiradinha do acelerador. Dá um toquinho no freio e a moto vira gostoso. Aí eu ultrapassei mais dois aí que contavam com posições. O vermelho e o laranja. Laranja não, roxo. E agora tem outro laranja aí que não conta. Agora vamos ultrapassar o amarelo. Você vê que esses coloridos aí oferecem até um pouquinho mais de resistência. Os laranjas são legítimos retardatários que não contam. Só estão na pista para nos atrapalhar. Mais uma vez passando do lado do patrocínio da Bridgestone. E agora vamos... Opa! Quase que o verdinho me jogou em cima do Dunlop. E lá vamos nós. Agora está lá o azul. Eu já estou na... Quantas voltas? Sexta posição. Faltam duas voltas para o final. Agora quinta posição. Ultrapassei o cara de azul. Do lado da Coca-Cola aqui. Temos o cara de amarelo. Vamos ultrapassá-lo. Assim que possível. O laranja quase me atrapalhou. Mas ele não foi capaz de me atrapalhar. Porque eu sou o Gunkoma. O grande corredor. O amarelo acabou de ser ultrapassado. Vamos partir para o roxo. E eu estou ultrapassando todo mundo dessa vez. Agora sim eu estou animado. Eu acho que eu vou vencer essa corrida. Ultrapassamos os laranjas. E agora vamos para o vermelho. Vamos lá vermelho. O vermelho não me atrapalhou. Eu consegui ultrapassá-lo com sucesso. E agora mais um laranja para a coleção. Ficando para trás. E eu estou em segundo colocado. E apenas aquele cara de azul está na minha frente. Preciso vencê-lo para conseguir parar de jogar esse jogo. E poder gravar logo esse vídeo. E os patrocinadores da Shoei passam do meu lado. Fazendo vento em minha orelha. Assim como os da Taito. Fazendo a outra orelha do outro lado da cabeça. E o cara de azul. Opa! Estamos degladiando. Eu com o cara de azul. Se fosse o Rod Rash. Estaria metendo bicudo nele. Para ele sair da minha frente. Ele oferece resistência. Ele me fecha. Ele não quer deixar eu passar. Mas eu vou pegar o vácuo dele. Se eu não bater no guarda e rei. É lógico. Eu vou pegar o vácuo dele. E vou ultrapassá-lo. Os símbolos da Bridgestone. Os logotipos da Bridgestone. Vai me dar sorte. Eu consegui ultrapassá-lo. Eu venci. Enfim. Eu venci. Agora eu posso gravar o vídeo. Nem acredito que eu venci uma corrida. Cara. O joguei é meio difícil. Mas ela é gostosa. Eu vou pegar depois para jogar ele com o tempo. Para curtir mesmo. Sabe? Quem jogar para gravar é foda. A gente joga meio que com pressa. A gente não curte tanto. Mas enfim. Consegui vencer a corrida. Um forte abraço a todos que assistiram o vídeo. E... Falou! Falou!